Eu quero ler aqui a palavra do Senhor, se você quiser acompanhar essa história e ler depois e deixar marcadinho na sua Bíblia, está lá em 2 Samuel no capítulo 9 e o versículo de número 13. Nós começamos no início da semana essa palavra, uma palavra que a gente consegue deixar o Senhor falar a semana inteira. E talvez se a gente deixasse ainda algo mais para a próxima semana, eu tenho certeza que Deus ainda teria muita coisa para falar através dessa palavra. E através das Sagradas Escrituras, nós temos novas e novas revelações do grande amor de Deus. A gente olha assim e suspira. Que amor tão lindo. Que amor tão grande. Que amor tão puro. Que amor inexplicável. Eu não amaria e você também não. Eu não faria sacrifícios e muito provavelmente você também não. Mas o Senhor, Ele faz. O Senhor, Ele busca. Aleluia. O Senhor, Ele se importa. Eu não me importaria, talvez, com você. Se eu soubesse sua história. Porque eu tenho as minhas histórias também. Eu também tenho as minhas dores. Eu também tenho tanto problema. Talvez até mais do que você. E eu sei que tem um tanto de gente aqui que tem os seus problemas, as suas dificuldades. E temos sim dificuldades em também sentir a dor do outro. E se importar com o outro. Porque já temos as nossas próprias broncas para resolver. Não é assim? Como somos egoístas. Como temos tão pouca empatia. Mas quando nós olhamos para o amor de Deus. A gente vê algo que foge de tudo. Que o ser humano costuma chamar de amor. E por isso, nós precisamos cada dia mais conhecer esse verdadeiro amor. O amor ágape. O amor maior. O amor daquele que deu a sua própria vida por amor. Cada um de nós. Deu a sua própria vida por amor de mim. Daquele que está lá esquecido. Daquele que se sente abandonado. Que que é um grande amor de Deus. Já agradece aí. Na manhã de hoje, Senhor. Obrigada pelo teu amor. E o amor de Deus é revelado de uma maneira toda especial e única aqui. Na história de Mephibozete. Que mostra uma realidade inquestionável. O Senhor, Ele não olha como o homem olha. Ele não vê como o homem vê. Ele não considera os meus defeitos. Quando Ele olha para um ser humano e Ele decide abençoar, não importa. Se Ele caiu, se Ele se machucou, se Ele errou, se Ele traiu. Não importa o que Ele tenha feito. Não importam os acidentes no meio do caminho. O Senhor, Ele continua olhando. Ele continua com o coração disposto a abençoar. E é isso que eu vejo na história de Mephibozete. Esse amor constrangedor. Esse amor que vai lá. Onde ninguém iria. Esse amor que vai lá. Onde ninguém gostaria de estar. Na terra do esquecimento. Em Londebar. E manda chamar. Aquele que foi esquecido pelos homens. Aleluia. Você pode ter sido esquecido pelos homens. Mas você não foi esquecido por Deus. Você não foi esquecido por Deus. Amado ou amada do Senhor. Talvez você nunca tenha ouvido falar na história de Mephibozete. Eu sei que tem muita gente que nos acompanha todo dia aqui na Rádio Novas de Paz. Mas a maioria, eu sei que está chegando agora. E eu quero aqui, para afirmar o seu conhecimento. Você que já esteve conosco desde o início da semana. Vamos relembrar a história de Mephibozete. Para que você nunca mais se esqueça. Para que você nunca mais se esqueça. E se você já sabe. Aliás, se você não sabe, eu vou te contar. Eu li em 2 Samuel, no capítulo 9, versículo de número 13. A história desse menino. Neto do rei Saul. E filho de Jônatas. Mephibozete é neto de rei, tá? Linhagem real, sangue nobre. Um dia, acontece uma tragédia. Na vida do menino Mephibozete. Aquele menino, que vale lembrar, netinho do rei, tinha tudo. Criado cheio de mimos, cheio de cuidados. Centro das atenções. Tinha tudo que uma criança, naquela época, gostaria de ter. Mephibozete, filho de Jônatas, neto de Saul, rei Saul. Com cinco anos, a sua babá, ao saber que Jônatas e Saul haviam morrido numa batalha, pega Mephibozete, com cinco aninhos, e corre. E aí acontece uma fatalidade. Está em 2 Samuel, capítulo 4, versículo de número 4. Quando Saul e Jônatas foram mortos, Mephibozete tinha cinco anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jônatas, a mulher que cuidava de Mephibozete o pegou e fugiu. Mas, correu com tanta pressa, que o deixou cair, e ele ficou manco. 4 e 4, de 2 Samuel. As perninhas de Mephibozete, com cinco anos, se quebraram. Os dois pés. E agora Mephibozete não anda mais. Agora, Mephibozete se torna um fugitivo. Primeira coisa que eu aprendo aqui, é que quando Deus decide abençoar, não tem que ir em peça. Um dia, Davi começa a se incomodar, porque Davi amava Jônatas, a Bíblia conta a história. Agora, Davi, no trono real, começa a ficar incomodado, porque ele havia feito uma promessa a Jônatas. Ele disse, Jônatas, eu vou cuidar da tua família. E quando Davi, ele se incomoda, ele se lembra de Ziba, um servo da casa de Saul. Ele chama Ziba e diz, Ziba, vem cá, tem alguém ainda vivo da casa de Saul? E Ziba fala, sim, meu rei. Tem um homem, mas só que ele é aleijado. Ele é aleijado dos dois pés. Onde ele está? Pergunta a Davi. Ziba responde, está lá em Lodebá. E aí Davi manda buscar Mephibozete, filho de Jônatas e neto de Saul. Amado, amada do Senhor, tudo tem o seu tempo determinado. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo 13, versículo de número 1. E tem tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu quero dizer a você que você não precisa ficar incomodado. Eu sei que esperar não é fácil. Porque nós gostamos das coisas muito rápido. Nós somos imediatistas. Nós queremos tudo o mais rápido possível. Se é comida, a gente quer a comida rápida, né? Fast food. Se é tecnologia, celular, computador. A gente quer um computador com um processador de última geração. É muito ruim esperar. Dá agonia aquele negocinho rodando, não dá? Carregando. Eita, como é ruim. Aquela rodinha assim. Tua vitória está carregando. Você consegue ver com os olhos da fé? Você que é acostumada, quando está com fome, a não querer preparar um almoço, né? A Beatriz está falando aqui, geração de simiojo. Você vai pegar um miojo e vai colocar ali no fogão, por quê? Porque é mais rápido. Ainda que não seja nutritivo, mas é mais rápido. Essa é a nossa geração. A gente não aguenta esperar o carregamento das coisas. A gente quer tudo com muita pressa. É horrível esperar. É horrível. Esperar. Dar inquietação. Ontem eu tive que levar a Licinha no hospital. Está tudo bem com a Licinha? Mas está bem gripadinha. O ouvido deu um problema e ela estava chorando muito. Eu não aguentei. Dei remédio e não melhorou. Fui com o Pastor Júnior. Acho que era tarde da noite. Quase meia-noite. Está lá, gente. Cheio de crianças. As criancinhas tudo com problema respiratório. Também esperando. E a Licinha lá, mole. Mamãe, quero ir para casa. Eita, como é ruim esperar. Minha filha, calma. O médico já vai atender. Vamos ali fazer um cafezinho com mamãe. Meu Deus. Vai para um lado, para o outro. Esperar. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Está carregando. Ei, está carregando. Está carregando, minha filha. Está carregando, meu filho. Acalma. Acalma esse coração. Espera só mais um pouquinho. Tem um propósito em tudo. Aleluia. Está a caminho. O Senhor não está lá, desplicente no céu. O Senhor não está lá, descuidado das coisas que estão acontecendo na tua vida, não. Está carregando. Oh, glória a Deus. Uma hora Davi vai se incomodar. Deus vai trabalhar. Ele vai usar algo. Ele vai usar alguém. E você vai atender o telefone. E você vai receber o chamado. Você vai receber o chamado. Alguém vai bater na sua porta. A notícia boa vai chegar. O Senhor vai mudar. Há algo aí que precisa ser mudado. Se for preciso, Ele mata a gente. Se for preciso, Ele coloca a gente no leito de um hospital para sofrer lá, mas para aprender coisas preciosas. Se for preciso, Deus converte o coração de gente. Se for preciso, Deus coloca a gente em outro continente. Aleluia. Ele faz o que você nunca conseguiu fazer. O que aquele poderoso que você achava que ia fazer não fez, Ele faz. Tudo isso para que os perfeitos planos dEle se cumpram. Se cumpram. Mephibosete passou um bom tempo em Lodebar. Mas o Senhor não deixou de amar Mephibosete. Eu sei que muito antes que Mephibosete viesse a existir, o Senhor já tinha designado coisas grandes para ele. Ah, Clarissa, mas que fatalidade na vida dele. Tudo debaixo do controle de Deus. Agora, para algumas perguntas, amada. Nós não teremos respostas, viu? Por que Ele quebrou as pernas? Aí eu já não posso responder para você. Clarissa, por que Jesus levou aquela pessoa que eu tanto amava? Um filho querido? Um marido? Uma esposa? Um irmão? Uma mãe? Um pai? Por que Deus deixou aquele acidente acontecer? Aí, amado. Você precisa viver pela fé. Para confiar quando você não conseguir entender. Aleluia. Você precisa aprender a viver pela fé. Eu preciso aprender a viver pela fé para confiar. Simplesmente confiar quando eu não conseguir entender nada. Eu aprendi a dizer assim, ok, Senhor. Eu não estou entendendo nada, mas está nas Tuas mãos. E eu permaneço confiando em Ti. Aleluia. Nesse processo, Deus, Ele prova a nossa fidelidade. Ele prova também a nossa paciência quando está carregando. Ele prova a nossa coragem. Ele quebra o nosso orgulho. Deus está fazendo um monte de coisa aí, viu? Você nem está percebendo o que é que Deus está fazendo aí dentro de você. Ei, mãe, você que está aí com o seu filho no mundo das drogas. Você está orando para Deus trabalhar na vida dele? E Deus está trabalhando é na tua vida. Deus está trabalhando é no teu coração. Ei, esposa, você que está sofrendo. Continua orando para Deus trabalhar na vida do teu esposo. Persevera em oração. Apresenta sacrifícios ao Senhor. Mas fica aí orando para Deus trabalhar na vida dele. Deus está trabalhando é na tua vida. Deus está trabalhando é no teu coração. Deus está fazendo você virar uma pérola. Uma joia. Oh, você era tão orgulhosa. Você está ficando tão humilde. Aleluia, 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 aleluia. Tem um nariz tão empinado, mas está aprendendo a se submeter. Não é? Achava que tinha o controle de tudo. Mas agora você está percebendo que o controle de tudo não está nas tuas mãos, mas está nas mãos de Deus. Deus, você está vendo que não é do seu jeito. Não é do jeito que você fazia lá quando ele era pequenininho, que você dizia assim, você vai vestir essa roupa. Ele dizia, eu não quero vestir essa roupa. Você dizia, vai vestir essa roupa. Porque eu quero. Porque vai ser assim, né? Assim, gente, a mãe que faz assim. Aí os meninos crescem. Aí Deus faz assim, olha. Aleluia, o controle é comigo, minha filha. Deixa. Aleluia. Deixa. Está nas minhas mãos. A gente tem a sensação que perdeu o controle de tudo. Mas o Senhor não perdeu o controle. Conforta o teu coração com essa palavra. Mãe, ei, esposa. Eu sei que você queria que fosse tudo do seu jeito. Mas o Senhor está trabalhando aí no teu coração. E Ele está dizendo assim, é para você nessa manhã. Minha filha, não se preocupa. Não é do teu jeito, é do meu. Afasta essa culpa do teu coração. Esse sentimento de que você perdeu o controle das coisas. Eu não perdi. Eu não perdi. Aleluia. Eu estou atento. Cada passo que ela dá. Cada passo que ele dá. Eu estou olhando. Eu estou protegendo. Eu estou guardando. Eu estou trabalhando neste negócio. Oh, aleluia, aleluia. Dá um glória a Deus aí onde você está. Nós já vamos orar. Mefibosete. Estava lá em Lodebá, esquecido. Terra de esquecimento. Aleijado dos dois pés. O menino de Saúl. O netinho amado de Saúl. Saúl estava morto. O Jonatas estava morto. O papai de Mefibosete. E o menino deles agora cresce. Sem ter mais nada do que ele tinha. Um morembundo. Um maltrapilho. Um mendigo. Sem aparência real. Sem nenhuma importância aos olhos do homem. Todo mundo olhava e dizia assim é um imprestável. Aleluia. É porque todo mundo só olhava por fora. Ninguém olhava por dentro. Mas o sangue dele não mudou. Era sangue azul. Era sangue de Jonatas. Era sangue de Saúl. Sangue do rei Saúl. Tem uma grave deficiência. Mas tinha sangue do rei. Aleluia. E você também. Você é filho. Você é filha. Você pode ter uma deficiência grave. Quem sabe. Um erro persistente. Uma dificuldade. Uma limitação muito grande. Aleluia. Você pode ser abandonado pelos homens. Esquecido. Pode estar num lugar que você não gostaria de estar. Mas olha. Tem algo em você que ninguém vê. Porque só estão olhando por fora. Sinta-se importante. Você é filho. Você é filho do rei. Você é filho de Deus. Você tem sangue real. Ei. Você é importante. Sabe o que aconteceu com Mephibossete? Ele passou muito tempo ali numa terra. Numa terra. Indigna. Numa terra inóspita. Numa terra onde ninguém dava valor a ele. E ele começou a absorver aquilo. Ele começou a se encher de complexos. Ele começou a ser movido pelas suas crenças. Ele olhava para ele e ele nem se enxergava mais. Quando a gente olha lá na frente. A gente vai ver Mephibossete se apresentando a Davi. E dizendo. O que tu queres, ó rei? Porque eu sou um cão morto. Olha. Como Mephibossete se olhava? Como é que você se olha? Como é que você se enxerga? Deixa eu perguntar a você. Você está me ouvindo aí desse lado. Como é que você se enxerga? Você se enxerga com o olhar de vitória ou com o olhar de derrota? Você se enxerga como o filho do rei? Ou você se enxerga como um mendigo maltrapilho, esquecido, vitimizado pela sociedade? Como é que você se enxerga, Mephibossete? As circunstâncias da vida fizeram o que com você? O Senhor é restauração no dia de hoje. No dia de hoje o Senhor abre os teus olhos. Ele tira os teus olhos das deficiências. Ele tira os teus olhos das dificuldades. E Ele coloca os teus olhos em quem verdadeiramente você é. Você não é um mendigo. Você não é um coitado. Você não é um maltrapilho. Você não é um esquecido. Você não é um rejeitado. Você não é um acabado. Você não é um... O menor, como você costuma dizer. A ovelha negra. Quem sabe você diz que é a ovelha negra da família. Repreenda essas palavras da sua boca. Nunca mais fale um negócio desse em nome de Jesus. As suas palavras têm poder. As suas palavras têm poder. Comece a afirmar palavras de vitória. Palavras de bênçãos. Eu posso estar em uma terra de esquecimento. Mas a minha terra não é aqui. O meu lugar não é aqui. Aleluia. Eu sou peregrino nesta terra. Eu sou passageiro. Aleluia. Eu sou forasteiro. Eu estou aqui só de passagem. A vida é um sopro. A minha terra é lá. O meu lá é celestial. Aleluia. Na minha terra. Aleluia. O chão é de ouro. E de cristal. A minha casa. É uma casa que não foi feita pelas mãos humanas. A minha casa. Está lá no céu. Hoje eu posso morar em uma casinha que nem é rebocada. Mas a minha casa. É a casa que está lá na glória. Feita pelas mãos de Jeová. Meu irmão. É casa que nem um barão nessa terra. Nenhum poderoso nessa terra. Nenhum presidente da república. Nenhum multimilionário. Bilionário dessa terra. Tem a casa que eu tenho lá no céu. Só falta chegar o dia de eu ir para lá. Oh glória. Oh glória. Ei você é filha. Você sabe o que é filha? Filho tem direito. Filho tem herança. Filho não precisa de arrudeio para chegar na presença do pai. Filho entra cheio de moral. E diz pai. Não pode parar essa reunião aí. Com o governador. Porque eu tenho um negócio e é mais um jeito do que ele. Oh glória. Oh glória. Você é filha. Filha. Ei. Levanta essa cabeça. Você é poderosa em Cristo. Você é poderoso em Cristo. Aí você está aí preocupadinho. Porque fulano falou um negócio de você. Você está aí. Ai meu Deus. Ele postou isso na internet. Foi indireta para mim. Manda ele tomar banho irmão. Em nome de Jesus. Você está preocupado com isso. Você é filha do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus Altíssimo. Aquele que criou as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Aquele que abre mar vermelho. Quem manda pão do céu. Aquele que faz jorrar a água da rocha. Aleluia. Aleluia. Eu só quero lembrar você, Mephibosete. Que você pode ter machucado as suas pernas. Mas você tem dono. As circunstâncias não vão mudar quem você é por dentro. Amém? Não vão mudar quem você é por dentro. E olha. O rei vai mandar te chamar. A tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Eu não sei quando também. Eu não sei exatamente como. Mas eu tenho uma confiança dentro de mim tão grande. De que coisas tão maravilhosas, tão grandiosas e tão poderosas vão acontecer na minha vida. Que essa confiança inunde seu ser também. Hoje, as coisas podem estar bem complicadas aos seus olhos. Mas olhe lá na frente. Veja o que Jesus vai fazer. Confia. Aleluia. Enxerga com os olhos espirituais. Segundo a Samuel 9. 5, 6 e 7. Então o rei mandou. O rei Davi mandou buscá-lo. Manda buscar. Meu irmão. Imagine lá. Caravana real chegando em Lodebá. Mephibozete. Filho de Jônatas e neto de Saul. Se ajoelha. E encosta o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Aí Davi diz. Mephibozete. Aí ele diz. As suas ordens, Senhor. Aí ele diz. Não fique com medo. Davi fala para Mephibozete. Ei. Eu serei bondoso com você. Por causa de Jônatas. Seu pai. Eu vou lhe dar de volta. As suas terras. As terras do seu vovô Saul. Aleluia. E outra coisa, Mephibozete. A minha mesa. A mesa que eu como. Honra. Oh. Aleluia. Aleluia. Honra. O que Mephibozete nunca imaginou na sua vida aconteceu. Davi disse. Não tem minha mesa, Mephibozete. A mesa do rei, meu irmão, era um negócio escandaloso. Era comida, comida, comida. Era mesa de crente no final de ano. Porque crente é um exagero de comida, né? A gente vê aquelas festas da igreja. Meu Deus do céu. As irmãs fazem um bolo. Quilométrico. As irmãs fazem uns caldeirão assim de sopa. Pronto. Isso é a mesa do rei. Aí Davi diz. Olha, Mephibozete. Nunca mais você vai precisar passar necessidade nem fome. Porque você tem a mesa, a mesa do rei. Que qualquer pessoa nesta terra já sonhou em sentar. A hora que você quiser. Você vai se sentar. E você vai comer. E vai comer. E vai comer. E vai comer. Veja. Mephibozete estava com medo ali quando foi encontrado. Pensou que quem sabe quer morrer. Mas Davi diz. Não, não, meu filho. Não. Eu vou te exaltar. Aleluia. Eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar. E olha que coisa linda. Ele diz. Eu vou fazer algo grande por você. O que é teu é teu. O que é do teu pai é teu. O que é do teu avô é teu. Aleluia. Tá vendo? Você que tá me ouvindo aí. O que é teu é teu. Você tá preocupado que alguém vai tomar? Deus, ele te garante a vitória. O que ele planejou pra você, Davi, não vai tomar. Alguém pode até tentar tomar. Viu? Pode até tentar. E o diabo, ele veio pra isso. Ele veio pra roubar. Mas Deus está dizendo nessa manhã. O que é teu é teu. Glória a Deus. Aí você diz. Ah, Senhor, não mereço. Quem sabe como Mephibozete. Ele diz. Eu sou como um cão morto. Davi olhou assim e disse. Que cão morto o quê? Tu é filho do rei. Tu tem sangue do rei. E tem um tanto de terra lá. Que é tua, Mephibozete. Aí eu fico imaginando agora a cena. Os filhos de Davi comendo na mesa. Aminon, Salomão, Absalão. Eu imagino o comandante lá também sentado na mesa. Aleluia. 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 Todos poderosos, cheios de honra. E aí chega aquele barulhinho de muleta. Aquele tempo não tinha cadeira de roda, né? Chega Mephibozete. Para comer com Davi. Para comer com os filhos de Davi. Para comer com os oficiais de Davi. Ele agora está sentado na mesa do rei. Ele agora está se vestindo como o rei. Ele agora é considerado como um dos filhos do rei. Ele agora mora em Jerusalém. E ele agora vai comer continuamente na mesa do rei. Aleluia. Amada. Todas as vezes que as circunstâncias dessa vida quiserem mostrar a você que você não é nada. Que você é um aleijado. Que você tem uma deficiência. Que você tem um problema muito sério. Diga assim para os seus problemas. Eu um dia vou comer na mesa do rei. Eu não sei quando nem como. Mas eu só sei que Deus fará algo grande por mim. Porque eu tenho andado em fidelidade. Aleluia. Aleluia. Eu tenho andado em fidelidade. E eu sei que Deus só tem o melhor para dar aos seus filhos. E Deus tem o melhor desta terra para me dar. Deus conhece o meu coração. Aleluia. Ei. Deus conhece o teu coração. Deus ele conhece a tua ansiedade. Deus ele conhece o teu desejo. Deus ele conhece a tua história. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Que assim como ele honrou a Mephibosete. Ele quer te honrar. E ele vai te honrar. Permanece firme. Deus ele conhece o teu coração. Aleluia. Não deixe as lutas te abaterem. O pecado está batendo em tua porta. Repreende em nome de Jesus. Toda a negatividade. Todo o pensamento mal. Toda a assombração. Aleluia. Repreende em nome de Jesus. Porque a tua hora vai chegar. Aleluia. A tua hora também vai chegar. Creia. A tua hora também vai chegar. Em nome de Jesus.